Continuamos com o assunto defesa civil, ainda sobre os voluntários, e agora nós vamos falar de um voluntário especial, os radioamadores. É óbvio que o radioamador não é um voluntário especial. Ele, quando muito, é um voluntário com uma situação excepcional. Então tem uma exceçãozinha aí, e essa exceção está lá dentro da lei 12.608, em que ela diz que cabe aos municípios organizar os radioamadores. Essa disposição é muito infeliz. É completamente fora de qualquer propósito de um sistema. E a única previsão existente na lei, e consequentemente é a única atividade civil, embora não seja uma atividade lucrativa, prevista no contexto da defesa civil. É óbvio que a organização dos radioamadores não se deve restringir aos municípios. Primeiro que vai ter muito município, aliás, tem muito município, que não tem sequer um radioamador. Na minha região vizinha aqui, a gente sabe disso. E quando tem um ou dois, são muito poucos. E radioamador, nós vamos ver sobre o fenômeno das redes, uma rede não se circunscreve apenas ao município. Ela pode ser muito mais ampla. Vários municípios, regiões, estado e o nacional e internacional. Dessa maneira. Então, as organizações envolvendo os voluntários do radioamador, elas existem em diversos planos. No plano nacional, nós temos a RENER, que é a Rede Nacional de Emergência de Radioamadores. E os estados, aí cada um com suas características, tem as redes ou organizações estaduais. Mais especificamente aqui no caso Paranaense, a Rede Estadual de Emergência de Radioamadores. Essas redes são autônomas, esses programas são distintos. A RENER é do governo federal, originada dentro do Ministério da Integração Nacional. E a Rede Estadual de Emergência de Radioamadores aqui no Paraná é ligada à Secretaria de Estado de Segurança Pública. Em alguns outros estados, essas redes são vinculadas, inclusive, à Secretaria de Saúde, que é o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro. Então, cada estado tenta implementar essas redes. Então, por exemplo, a rede estadual aqui do Paraná não se subordina e nem tem programas juntos com a rede nacional. E vice-versa. Então, não segue aquela hierarquia da federação, até porque o próprio sistema de organização da defesa civil não segue essa hierarquia. Ela segue uma ideia meio parecida com o SUS, em que cada um tem suas atribuições e se auxiliam mutuamente, conforme o grau da necessidade. Então, os radioamadores, eles são chamados para auxiliar na comunicação. Esse auxílio, ele vai se dar em duas vertentes aí. Uma, fazendo uma comunicação local entre unidades da administração, da gestão de risco, por exemplo, um comando central com uma unidade avançada onde que está prestando socorro. Então, na deficiência dos sistemas de rádio aí da força pública, por exemplo, dos bombeiros, entram o sistema dos radioamadores nesse auxílio. Então, essa reserva técnica aí tem essa importância. A outra é o isolamento de uma região e esse isolamento se dá pela queda dos sistemas habituais ou usuais de telecomunicação, como, por exemplo, a telefonia, fixo ou móvel e a internet. Essa queda dessa comunicação, ela vai ser suprida montando-se uma rede de emergência de rádio. Então, se essa queda for aqui no estado do Paraná, por exemplo, a tendência de suprir a falta da comunicação será da RER, da Rede Estadual de Emergências de Rádio Amadores. Em nível nacional, vai ser conforme programado pela Rede Nacional de Emergências de Rádio Amadores, a RENER. Em ambos os casos, a organização, ela é feita pelo poder público com o auxílio dos rádio amadores. em 2015, houve a conferência, a segunda Conferência Nacional de Defesa Civil e nela houveram diversas proposições atinentes a essas redes de emergência, notadamente em conferências de ambiente virtual e foram feitas diversas proposições de como essas redes devem ser administradas, porque a regulamentação atual é de 2001, muito antiga, e muita coisa se evoluiu de lá para cá no contexto do rádio amadorismo, com a entrada, por exemplo, dos sistemas digitais de radiocomunicação, o avanço da própria internet, então está bastante defasado. Já nas redes estaduais é um pouco mais dinâmico, aqui no Paraná, rotineiramente a coordenação da rede estadual de emergência de rádio amadores, se faz um simulado estadual em que se tenta estabelecer sistemas de contatos e também uns simulados regionais por regiões administrativas da defesa civil no estado do Paraná. então essa é a ideia aqui desse vídeo inicial envolvendo o voluntário rádio amador, no próximo vídeo nós vamos abordar o simulado, os exercícios simulados no ambiente do rádio amadorismo e situação de emergência. Até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto